Faz Tempo Faz Tempo Faz Tempo Eu não sei me ter sem você Sem você não vou suportar Você é meu ar, meu cheiro Você é meu travesseiro É a minha vida Desses anos voltar à nossa rotina Você preenche a minha vida É o meu motivo pra seguir Sinto em pedras Pode haver uma flor Porque entre nós Não pode haver amor Eu não sei viver sem você Sem você não vou suportar É o vazio dentro do peito Coração insatisfeito Só quer te amar Eu não sei viver sem você Sem você não vou suportar Você é meu ar, meu cheiro Você é meu travesseiro É a minha vida É a minha vida Eu não sei viver sem você Sem você não vou suportar É o vazio dentro do peito Coração insatisfeito Só quer te amar Eu não sei viver sem você Eu não sei viver sem você Sem você não vou suportar Você é meu ar, meu cheiro Você é meu travesseiro É a minha vida